Nós temos um curso que já foi lançado numa parceria entre a Ouvidoria Geral do Estado e a Escola Legislativa do Piauí, que é o curso Implantação, Gestão e Atuação em Ouvidoria Pública. Esse curso vai ocorrendo nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, logo após o carnaval, presencialmente aqui na sede da Escola Legislativa, na Assembleia. E as inscrições já estão abertas, vai ser ministrado pelo doutor Gustavo Nassif, que é o Ouvidor Geral da Prefeitura de Belo Horizonte. É um curso que está aberto para toda a comunidade, para os ouvidores setoriais do governo do Estado, para os ouvidores municipais, para os ouvidores que atuam nos mais diversos órgãos do Estado do Piauí. É só procurar a Escola Legislativa e fazer a sua inscrição.